Oi pra todo mundo que tá ligado aqui no canal, que assina aqui o meu canal, conforme o prometido, a volta do Correio Elegante. É isso aí, Correio Elegante 2017. E quem vem me acompanhando sabe que a gente lançou agora uma promoção do mês de junho e que esse mês vai ser recheado de vídeos. Vão ser vários vídeos que nós vamos postar aqui, na verdade, no total de 10 vídeos. E hoje é o primeiro. Pra quem tá me acompanhando aqui no canal sabe que essa promoção só vai valer, os pedidos só vão valer pra quem comentar aqui no canal do YouTube, beleza? Então, vocês tem que fazer como a Anisaura fez, ela comentou e o pedido dela é uma ordem. Então vamos lá. Aberta a temporada do amor! Esse Correio Elegante vai especialmente pro Paulo Vitor. Paulo Vitor, a sua amada Anisaura dedica essa função a você todo o coração. Vamos lá? Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra avistou em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho Que a tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Paulo Vitor, eu acho que hoje tem, viu? Hoje tem aquela conversa ao pé do ouvido Com muito amor Essa foi pra você Da Ana Isaura Sua magnífica esposa E eu espero que vocês continuem curtindo o canal Seguindo a gente nas redes sociais E não esqueçam de fazer o pedido Aqui nos comentários, ok? Agora o meu momento youtuber Dá um joinha, compartilha Segue a gente e comenta Vai lá, pede, pede a música O nome da música Pra quem você quer dedicar Que eu estarei aqui, ó Pra sempre em vocês Um beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau